Palhaço silhueta verou-se humilhão-sa Palhaço silhueta verou-se humilhão-sa Mulher serralheiro folheto Mulher serralheiro folheto Trabalhador gargalhado encarquilhado Trabalhador gargalhado encarquilhado Envelha ser barulheira cordilhira Envelha ser barulheira cordilhira Brilhante escolha atrapalhado Brilhante escolha atrapalhado Só alheiro escolhido acolhimento Matilha partilha malhado Matilha partilha malhado Tolido folhinha coscovilhice Tolido folhinha coscovilhice Cedilha palhaçada desembrulhar Cedilha palhaçada desembrulhar Retalhista encolhido canalhice Retalhista encolhido canalhice Recolhido colhido vermelhidão Recolhido colhido vermelhidão Acolhimento ampulheta bisbelhotar Acolhimento ampulheta bisbelhotar Brilhante humilhação maravilhoso Brilhante humilhação maravilhoso Cavaleiro detalhe aliado Cavaleiro detalhe aliado Conselheiro abelhinha toalhinha Conselheiro abelhinha toalhinha Bisbelhotar mergulho espantalho Bisbelhotar mergulho espantalho Agulha olheira ampulheta Agulha olheira ampulheta Cedilha esvencilhar empecilho Cedilha esvencilhar empecilho Melhorar cabeçalho barulho Melhorar cabeçalho barulho